Entre janeiro e julho do ano passado, de acordo com um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, mais de 71 mil acidentes graves que resultaram na internação de motociclistas foram registrados no Brasil. Isso representa 54% dos acidentes graves nas ruas brasileiras. Cheguei na quina do caminhão, ele me jogou do outro lado da pista, quebrei o capacete quebrou, quebrei o maxilar, perdi nove dentes, quebrei e fraturei o nariz todo e a perna fraturada em três lugares. Depois do acidente, o seu Oswaldo acionou o DPVAT, seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, cobrado todos os anos, junto com o IPVA. É um seguro que indeniza vítimas de acidentes de trânsito em casos de morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares. A indenização do DPVAT é exclusiva para danos pessoais, não prevê cobertura para danos materiais. Nos casos de morte e invalidez permanente, a indenização prevista é de R$ 13.500. O reembolso de despesas médicas é de até R$ 2.700. O seu Oswaldo, insatisfeito com o valor pago, procurou a justiça, mas por causa da pandemia, as audiências que precisam de perícias médicas foram adiadas. Com o objetivo de fazer acordos nos processos relativos ao pagamento do DPVAT, o Tribunal de Justiça de Minas, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, deu início a um mutirão aqui no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. Beneficia principalmente o jurisdicionado, direto, aquele que é o autor, porque ele vai ter uma resposta, as partes, não só o autor como o réu também, eles vão ter uma resposta rápida para o processo deles. Beneficia também outros jurisdicionados indiretamente, porque na medida em que esse processo sai, da fila de processo, do nosso acervo de processo, nós podemos usar o tempo com outros processos. O mutirão envolve cerca de 2.500 processos de sinistros ocorridos até 31 de dezembro de 2020. Algumas pessoas receberam indenização em valor menor e estão pedindo o pagamento no valor devido pela lei, ou algumas pessoas nem receberam a indenização. O seu Oswaldo foi um dos primeiros a ser atendido. Ele disse que o valor pago pelo seguro foi muito abaixo dos custos com o tratamento. Só do tratamento de dente, está aqui. Só de entrada, eu fui 15 mil. Do seguro, eu recebi... 2 e pouco. As perícias médicas contam com 9 peritos, e vão ser feitas durante os próximos 4 meses, sempre às segundas, terças e quartas-feiras.